O que significa para a subsidiária brasileira e para a própria Cota Lusit, que vive hoje um momento de reflexão do seu negócio mundialmente, voltar ao mercado wireless? Vocês ficaram fora do negócio 3G, mas agora com o contrato da Oi, vocês estão no 4G. Olha, para a gente é um momento realmente especial. Nós tínhamos já uma posição de liderança muito forte em todo o mundo, fora o acesso wireless. Na parte de acesso fixa, seja por cobre, seja por ótico, na parte de transmissão, famoso backbone, na parte IP, tanto o core como o acesso IP, o backhaul. E para a gente era um mercado que estava crescendo cada vez mais os investimentos das operadoras e nós não tínhamos participação. Então para a gente agora é entrar numa segunda fatia grande do mercado e uma perspectiva de crescimento bastante positiva. O edital 4G exige o uso da tecnologia nacional. O processo de fabricação vai ser terceirizado. Como é que vocês estão vendo essa questão da tecnologia nacional? O que nós temos que iniciar, nós temos duas fases. Natural, o primeiro processo é um processo de fabricação, que é a primeira exigência. E a segunda exigência é você ter um percentual de participação nacional. Eu diria que são duas etapas. Vamos primeiro resolver a primeira, que é o processo de fabricação, e depois vamos começar a trabalhar na segunda. Vamos lembrar que nós temos uma equipe de engenharia muito forte. Temos desenvolvido bastante integração, bastante software para a Código de Rede, tanto para a NGN como para a IMS, como para a Particol Center. Então para a gente não é nada novo ter um desenvolvimento nacional. Agora, temos que entender melhor o tamanho do mercado, temos que entender melhor as ambições dos nossos clientes. Nós temos aí um mix de frequência, começamos com 2.6, sabemos que o 700 entrará em algum momento. Temos as tecnologias de MetroCélula e Fento, que são elementos tremendamente complementares para capacidade, ou seja, para você cobrir necessidades de tráfego, sempre precisar colocar novas torres, que sempre é um processo complexo de ser feito. Então nós temos aí vários passos pela frente, antes de começarmos a preocupação no processo de tecnologia nacional, que virá naturalmente. Para a gente é um processo natural, quando a gente cresce em uma tecnologia, começam a haver necessidades locais e nós sempre partimos para ter desenvolvimentos aqui, sem chamá-lo dessa forma. Agora vamos ter que criar, empacotar dessa forma, para que seja visto dessa forma. A Alcatel também acabou de fechar um contrato de cabo submarino e foi informado que tem outros 4 em negociação na América Latina. Esse é um ponto crítico para a conexão internet hoje aqui na região? Não há dúvida. A gente sabe praticamente que 4 em 5 vezes que você vai na internet, você acaba buscando alguma informação fora do teu país. Então os cabos submarinos são fundamentais para você fazer fluxo, buscar informação, ainda mais com os vídeos, está certo? Em banco de dados que estão nos Estados Unidos principalmente, mas na Europa e em outros lugares. Então os cabos submarinos são importantes, é uma tecnologia para a gente, onde nós somos líderes mundiais. Então o exemplo é esse contrato que assinamos agora, ligando Nova Iorque até São Paulo, passando por Fortaleza. Nós temos outros que nós não podemos anunciar, mas temos também hoje tecnologias que fazem com que a gente traga alguns conteúdos, coloque junto ao usuário para evitar que você toda hora tenha que ir buscar. Por exemplo, no projeto IPTV que estamos fazendo com a Oi, nós estamos colocando uma tecnologia em que a Oi pode trazer uma parte do conteúdo uma vez e colocar a disposição já dentro do Brasil para evitar que ele fique toda hora buscando e voltando. Então já temos essa tecnologia e já estamos oferecendo aos nossos clientes. A Alcatel Lúcio, a gente é a maior defensora da questão das small sales. A gente vive hoje aqui no Brasil um momento de definição do uso dessa tecnologia. Há quem diga que o problema é por conta de cobrança de imposto, há quem diga que há problema de interferência. O Brasil está atrasado nessa questão da regulamentação, da homologação e certificação do uso dessas small sales, das fentos sales? Olha, em primeiro lugar, qualquer tecnologia que por razão qualquer você bloqueie a chegada dela ao usuário é alguma coisa que é em detrimento do mercado. Essa é a primeira coisa, de uma forma geral, qualquer que seja ela. Aliás, porque a gente sabe que a tecnologia acaba penetrando. Ela acaba, se não fizer de uma forma aberta, ela acaba chegando de outras formas. Então aí, a gente fala sempre, os over the top, todos esses serviços que são oferecidos via aplicação que passam absolutamente pelo meio de qualquer tipo de regulação, ainda mais com a ideia que a internet tem que ser livre e aberta para todo mundo. O caso das small sales é uma coisa difícil de se entender. De loja, tem um problema de imposto, tem que entender que não pode ter um imposto igual de uma estação radio-base grande, mas com as dificuldades que a gente tem de cobertura indoor, com dificuldades pontuais que a gente tem, que às vezes você, num certo lugar, começa a ter muita gente demandando conexão. Quando você tem um evento esportivo, um show musical, uma área de shopping, então é natural que para esse tipo de situação você tenha um tratamento diferenciado e por isso nós temos a Fento e as Metros como elementos que oferecem ao operador um meio de ele evitar o investimento pesado. Sabemos que isso não agrada a todo mundo, principalmente aqueles que não têm essa tecnologia. Lamentamos isso, é eles que agilizem e que colocam essas tecnologias à disposição como nós fizemos, mas eu não tenho dúvida que o bom senso, com o apoio do Ministério e, logicamente, do regulador, isso estará disponível para as várias operadoras, um para o cliente final, num prazo bastante curto. Quando a gente fala de governo, o que muda para a Cataluza se tinha aprovação, a sanção, agora, quer dizer, já foi aprovada a lei, mas falta o decreto do regime especial de desoneração da banda larga? Olha, quando a gente vê um governo empenhado em reduzir impostos para facilitar que a sociedade tenha acesso a um serviço, no caso, o serviço de banda larga, seja ele fixa, seja ele sem fio, é uma coisa que a gente tem que aplaudir. Eu acho que o governo mostrou um objetivo bastante grande. O governo está consciente que a banda larga é um elemento de crescimento econômico, é um elemento de inclusão social, que é uma coisa importante, e é um elemento educacional gigantesco. Então, a gente só pode parabenizar e esperar que o mais rápido possível possa ser implementado, que toda a regulamentação já está assinada, eu acho que falta pouca coisa agora, e que a gente possa, via as operadoras que vão receber essas isenções, poder aumentar os investimentos e a gente poder, como é o objetivo do governo, já citado pela presidenta, que num prazo bastante curto, cada casa brasileira possa ter uma conexão banda larga, qualquer que seja ela. O ano 2011 foi muito ruim para o setor de telecomunicações. O que você pode falar desse ano 2012 com essa corrida do 4G? O ano melhorou? Os negócios de telecom estão acontecendo? Olha, o ano com certeza melhorou. Nós tivemos primeiro a liberação do IPTV no final do ano passado, que fez com que as operadoras se lançassem, e nós, felizmente, ganhamos um grande contrato em torno disso. Agora nós temos o LTE, eu acho que cada vez que o governo libera algumas amarras, naturalmente há uma reação do mercado, uma reação positiva, uma reação de investimento, de oferecimento de novos serviços. Com certeza, o ano 2012 está sendo um ano bem melhor do que foi em 2011. Mercado, o setor de telecomunicação, nós vamos passar vergonha na Copa do Mundo com telecomunicações? Nós estamos atrasados? Olha, no Brasil nós somos sempre de resolver as coisas na última hora, até que no final acabamos resolvendo bem. Eu, quando olho outros setores, eu me preocupo muito menos com o telecom, ainda mais agora que o LTE vai ser implementado, que as empresas estão com o IPTV, estão montando coberturas para estádios. Eu estou, logicamente, muito mais preocupado em investimentos que são mais longos, como aeroportos, metrôs, toda a parte de infraestrutura, de transporte, me preocupa muito mais do que o setor de telecomunicação. Eu não tenho dúvida que as operadoras oferecerão um serviço de telecomunicação de primeira classe na Copa do Mundo.